E a comunidade evangélica luterana mais uma vez está realizando a sua tradicional macarronada nesta noite de sábado dia 9, marcando assim também o dia da mulher, o dia internacional da mulher também está sendo prestada essa homenagem e nós vamos conversar com a pastora Carla que vai nos falar também do objetivo da realização desta macarronada e os recursos que serão adquiridos e os investimentos também que estão sendo realizados aqui na comunidade evangélica. Essa macarronada é tradicional, acontece todos os anos e é confeccionada com todo carinho e uma delícia em vários sabores. E as pessoas que também não quiseram almoço ou jantar aqui tiveram a oportunidade também de levar a macarronada através da marmita. Ouçamos agora as palavras da pastora Carla. Boa noite, é muito bom receber todos vocês aqui mais uma vez na nossa comunidade. Os recursos deste jantar da macarronada é investido na comunidade e nós temos um projeto este ano que é fazer uma reforma interna na igreja, melhorando a acústica dela e reformando ela para se tornar um ambiente mais agradável. Então, todos os nossos eventos este ano serão com a finalidade de fazer essa reforma interna, primeiramente, do nosso templo, nosso local de encontro, de culto a Deus. Aqui no pavilhão também está abrindo a oportunidade para as pessoas também colocarem os banners de propaganda dos seus comércios, né? Estarão sendo renovados os contratos? Esse ano, talvez alguns vão ser renovados, eu acredito que nem todos, né? Porque eles sempre têm um prazo de dois anos. Então, é uma forma da gente ter o apoio também do comércio, né? De todos os comerciantes da cidade fazendo a sua divulgação do seu comércio, do seu produto. E com isso nos ajuda também a comunidade de alguma forma, né? Então, é um objetivo que a gente sempre tem com a festa do Colônio do Motorista. Também, também comemoramos o Dia da Mulher, né? Nesse dia 8, a sua mensagem para todas as mulheres. Então, ontem foi um dia especial, né? Mulher, nem sempre ela está sendo vista e valorizada em toda a sua função, amplitude de tudo aquilo que ela se envolve. Mas, dia 8 de março, ele só nos lembra do valor, da importância da mulher, do seu papel dentro da sua casa, da sua família, como esposa, como mãe. Mas, também na sociedade como mulher, que tem a sua posição, tem a sua finalidade e cada vez mais ela tem adquirido o seu espaço. Mas, nós vivemos num mundo em que muitas mulheres são ainda discriminadas, marginalizadas e não conseguem ter o seu espaço tanto no trabalho, né? Como uma profissão e ser reconhecido. Mas, a gente está trabalhando para isso. Acho que todas as mulheres têm buscado isso. Elas mesmas estão se valorizando também mais, né? Mas, elas nunca podem esquecer também do seu papel como mulher, como aquela que gera a vida e que demonstra amor e deve demonstrar amor em tudo que ela faz. E que, assim, Deus continue abençoando, fortalecendo essas guerreiras que nós temos aí em todo o nosso Brasil. E, parabéns a todas elas no dia de ontem, que comemoraram mais um ano de vitórias, de conquista em todo o seu decorrer da história. E, agora, nós vamos dar uma espiadinha aqui na cozinha, onde tudo está sendo preparado, essa macarronada deliciosa. A gente vem pra cá, Michel. Vamos dar uma olhadinha aqui, as mulheres e também não só mulheres, aqui tem um senhorzão aqui, o Pablo Groman, que está com a gente aqui também mexendo o panelão, Pablo. Como é que está a macarronada e também muitas pessoas compareceram, né? Cara, graças a Deus, foi um sucesso de novo. Todo ano é casa cheia, macarronada de primeira. Só agradecer a todos que vieram aí por estigiar nossa janta aí, tradicional macarronada da SLB. Maravilha, muito obrigado. Dona Nilce está por aqui também. Oi, Dona Nilce, como é que está aí em volta do fogão, nesse calorão aqui, hein? Agora já melhorou, mas estava muito quente hoje. Aqui nessa cozinha é quente. Como é que vocês prepararam a macarronada? Que macarronada que é essa? Que sabor? Que tempero? Tem de frango e tem de carne moída. A carne moída já está lá fora. Essa aqui é só de frango ainda. Já estão de emergência preparando mais um pouco. Essa aqui a gente já está repondo agora. Aí a gente vai recolher aquela para dar uma esquentada, enquanto que essa aqui vai sendo servida. Aqui tem mais um comelão aqui, ó. Chegar aqui pertinho do nosso amigo Rio Panela, que é bom de garfo e bom de trabalho. Boa noite, Dirceu. Bom de garfo, porque está uma delícia, né? Excepcional, esse macarronada aí é diferenciado, né? E todos os anos acontece nessa data, né? Com certeza, todo ano. E todo ano é essa alegria mesmo que você vê. Cada ano parece que vai somando mais, né? O pessoal vai gostando e assim, né? Show de bola. Para essa macarronada acontecer, precisa ter a união dos membros, né? Com certeza, irmão. Além de todos os membros da comunidade, a imprensa faz parte, né? Que nem você, dando essa total cobertura aí. Isso é importante, a divulgação para que cada ano seja melhor, né, irmão? Durante a macarronada, o vereador Sone também esteve presente, contribuindo na locução do evento e também no bingo realizado pela igreja. Com certeza, alemão. Ajudando a nossa comunidade, tradicional jantar da nossa comunidade, com a gente quer agradecer a vocês pela presença, agradecer a toda a população que se faz presente na noite de hoje. Um grande público, um grande evento e com certeza o nosso tradicional bingo, com muitos prêmios aqui, doados pelas empresas da nossa cidade, uma brincadeira que a gente faz há muitos anos. Com certeza, vem arrecadar fundos aí para a manutenção da nossa comunidade. E o povo compareceu, porque a macarronada é deliciosa, né? Com certeza, a nossa tradicional macarronada tem mais de 20 e poucos anos, quase 30 anos, essa macarronada é tradicional. E a população confia no trabalho da gente, confia no pessoal da cozinha, que faz um jantar delicioso e vem participar e colaborar conosco. Tchau. Amém.